Oi, gente bonita! Eu sou a Arletes Cantambulo e esse é o Espírito Alcaste. Oi, pessoal, eu sou o César Teres e hoje o programa tem um quadro novo, um quadro piloto, onde a gente vai falar aqui da vida de vocês. Como é que funciona isso, pessoal? Vocês podem mandar a vida de vocês ou alguma situação que seja mais desafiadora, ou então um caso. E nós vamos aqui fazer o quê, Arletes? Me diga aí. E aí, nós vamos ler seu e-mail, não vamos falar seu nome, a sua identidade vai ficar preservada, mas a gente precisa, sim, que você conte detalhes, porque para a gente trazer o caso para cá, não dá para você falar assim, eu gostava de um cara e agora ele não liga mais para mim, ele vai voltar. Você precisa contar detalhes para a gente poder falar disso, desenvolver, porque eu vou abrir o tarô, o César, o baralho cigano, e nós vamos fazer uma espécie de estudo de caso. Não é isso, César? E quem quer participar faz como? Quem quer participar, manda um e-mail para você com detalhes. É importante também, pessoal, que vocês mandem o nome completo de vocês, tá? O nascimento também, fiquem tranquilos que a gente vai preservar a identidade. O linkzinho, o endereço está aqui embaixo, tá? No YouTube. E se você estiver escutando aí no Spotify, está na descrição do podcast. É isso aí. Então, bora lá. Eu estou muito entusiasmada com essa história. A gente já recebeu e-mails e nós já selecionamos um que nós vamos... Agora o César vai ler para a gente a historinha da nossa querida consulente, que mandou tudo direitinho. A gente vai chamar ela de SB, tá? Para não contar o nome dela para vocês. Vamos lá, então. Vamos lá. Tenho que me lembrar que eu não posso dizer o nome dela. É a minha cara falar o nome dela. A gente põe um Pim na hora da edição, você falar. A gente vai falar, a Pim! Boa noite. Arlete, parabéns pelo canal. Adoro suas lives. Você é muito carismática. Durante a live, você disse que já começou a puxar um saco de você, né? Já começou a puxar um saco, né? Durante a live, você disse que poderia me enviar e-mail com alguma situação. Não sei se a minha é o tipo de pergunta para um podcast. Mas como se não ia vir além, então, para mim, já está valendo e nada é por acaso. Acredito que algo bom pode vir disto. Meu lado profissional não está fluindo. Foi por marketing multinível e também foi por água abaixo. Fiz curso de marketing digital, mas nunca colhi os frutos. Resolvi investir no mundo pet. No mundo pet. Espera aí, peraí, 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 peraí. O meu está gigantesco. Resolvi investir no mundo pet. Era um passo para frente e três para trás. Estou escrevendo, parece até que sou uma louca de empreendedorismo. Mas não. Em todas as situações, eu estudei muito. Dediquei 100%. Trabalhei redes sociais, fiz anúncios, lutei. Dediquei tempo em cada uma delas. Pois sabia que todo negócio demora para deslanchar. No final, eram decepções atrás de decepções. Eu me sentia frustrada e incapaz. Mas como sou muito de correr atrás, logo saía desse louco e pensei com uma outra. Voltei a estudar e fiz a minha faculdade com muita luta. Foram cinco anos dedicados e hoje fazem dez anos que me formei e nunca consegui trabalhar na minha área de educação. Sou professora de matemática. Estou inscrita no site do MEC há anos e não me chamam, pois eles sempre dão preferência para pessoas que têm estudos do início nos processos seletivos da minha cidade. Foi mais uma decepção e tempo perdido. Além de um empréstimo que é, desde o início desse ano, não consegui mais pagar. Enfim, por conta da vida difícil que eu tive, eu sempre lutei para a alma da minha vida. Quando minha mãe se separou do meu pai, eu tinha uns três anos. Morávamos em Santa Catarina e ela veio para o sul, chegando aqui, me deu para minha tia e tio e fui lá até os meus dez anos. Fui feliz, mas também me fizeram mal. Quando voltei para a casa da minha mãe, ela me deu novamente com onze anos. Fui trabalhar numa casa de família em troca de comida. Eu era doméstica e babá. Depois outra casa de família, onde eu novamente dormia e acordava no emprego. E quando eu fiquei de maior, fui viver por mim, mas eu nunca deixei de estudar e correr atrás dos meus sonhos. Não sou vitimista, muito pelo contrário. Me sinto bem segura, pois venci cada batalha que Deus me deu. Nunca me envolvi com coisas erradas. Eu sei que sou merecedora. Vejo tantas pessoas com nem metade do conhecimento que eu tenho conquistando as suas coisas. E, por exemplo, toda vez que eu tento, eu falo demais. Tento algo, nada dá certo. Sempre foi assim. Eu tenho tanto para ter uma boa vida, uma boa profissão, ter estabilidade financeira, tudo desse jeito. Eu sei que o passado já foi, mas hoje sou feita desse passado. Foi o que me trouxe até aqui. Sou desempregada há mais de dois anos. Envio currículo, mas nada aparece. Trabalhei numa empresa e depois o Covid quebrou e aí eu saí sem nada. Não é para cá, estou tentando, mas está difícil. Não sei mais o que fazer. Cheguei num ponto que eu fiquei perdida, incapaz, que tenho atendido em iniciar algo e sofrer outra decepção. Gostaria de uma ajuda para saber o que há de errado na minha vida. O que vai ser de mim com a idade que eu tenho? Cadê, gente? Desculpa, gente. Com a idade que eu tenho, eu tenho conhecimento, sou responsável. Por que as coisas não acontecem para mim? Sou muito porquês. Um amor, nunca fui feliz. Mas me ligo para isso. Eu até gosto de ser sozinha. Não sinto solidão. Dos relacionamentos que tive, só tive prejuízos. Hoje não penso mais em amor, nem nada desse tipo. Eu quero resolver minha vida, independência financeira, poder cuidar do meu filho. e do meu filho. Desculpa pelo testão, mas é apenas um resumo de um pouquinho de mim. Nesse momento, eu fui desempregada, comecei a estudar tarô, mas foi assim que te conheci. Sempre tive interesse desde criança. Minha mãe até conta uma história que quando eu era bebê, uma bruxa vinha me visitar. Eu acordava cheia de manchas. Fizeram várias simpatias para ela desaparecer, mas já não dormiam para cuidar de mim. Um dia ela sumiu. Minha mãe e meu pai, quanto que viram, ela era uma borboleta gigantesca e ela fugiu por um buraquinho bem pequeno. O estranho é que eu ainda me lembro dessa cena. Ainda não sei jogar tarô. Por enquanto, é curiosidade. Fiz curso de reiki, mas por conta da situação que me encontro, estou um pouco parada com o meu futuro e desanimada de tanto tentar e fracassar. Afinal, foram anos dedicados e hoje me encontro desmotivada, deprimida, não sei para onde correr. Tenho certeza que você me dará uma luz na minha vida. Vou aguardar ansiosa e torcer para que você leia o meu relato. Menino, que história comovente, né? Eu estava aqui ouvindo você ler o e-mail e de verdade, gente, eu não tinha visto o César que fez a seleção e trouxe. Eu não tinha visto. E realmente é muito comovente a história dela, porque, caramba, ela foi dada para a tia criar, depois ficou com a mãe, depois foi dada de novo. E realmente, né? É uma pessoa muito esforçada, fez várias formações, fez várias tentativas. Então, eu já te falo, nossa querida SB, cara, nunca é tarde, né? Nunca é tarde para começar. Estamos, estamos... Eu vou falar para você, eu estou com 52 anos e até a sua idade também, minha amiga, foi duro, assim, da coisa financeira engrenar. Só que chega uma hora que engrena, tá? Chega uma hora que vai, né? Então, a gente vê histórias de tanta gente aí que ficou muito tempo sem conseguir, né? Realmente se firmar e depois se lanchou. E eu tenho certeza que nós vamos, pelo menos nesse momento, nós vamos fazer de tudo, né, César? Para conseguir entender esse processo dela, se é cármico, o que é que a gente... Mesmo que for cármico, tem jeito, viu, gente? Quando a gente fala é cármico, não quer dizer que é imutável, tá? E vamos em frente. O César, você tinha feito já um estudo numerológico aí dela, conta para a gente o que é que você viu. Eu fiz algo muito rapidamente antes de começar o programa e, pela data de nascimento dela, você está no ano 5, tá? O ano 5 é um ano desafiador mesmo, é um ano das mudanças. Eu costumo dizer que o ano 5 é o ano mais rebelde. Imagina que o caso não está bom. Esse é o ano que você mora de cidade, é o ano que você mora de estado, é o ano que você começa um novo emprego. Tudo que está estagnado na sua vida, o universo tinha que ir para frente. Então, fica tranquila, você tem uma energia maravilhosa, você começou esse ano, no seu aniversário, você está com essa energia vibrando até o seu próximo aniversário. Então, quando tem essa energia no ano 5, eu não falo, vai para frente, vai para frente, se desafia. É o ano também de uma escolha também, porque o tímido, ele nos empurra para frente. Além disso também, eu fiz aqui uma outra coisa para a gente entender qual estava o bloqueio. Pegando para modular, eu vejo que você está com um bloqueio hoje no seu chá. César, está falhando um pouquinho o som. Fala um pouquinho mais pertinho, está falhando. Claro. Qualquer coisa, você me fala que eu pego o fone, tá? Vamos lá. Eu fiz uma estrutura aqui rapidamente para verificar como é que está mais o nível dos seus chakras. E o chakra que me afirmou que estava em desequilíbrio, que eu senti muito bloqueio mesmo, era o chakra básico. E quando eu me afirmou, eu tenho muito sentido com o seu relato também. O chakra básico, pessoal, só para vocês entenderem, é o chakra que foi da nossa realização em vida. Tudo que eu quero realizar, tudo que eu quero concretizar na minha vida, esse chakra precisa estar alinhado. Às vezes, eu tenho alguns clientes que me pegam até mim, até eu estou com um problema financeiro. E aí, quando eu vou verificar lá na mesa crítica, o problema está no chakra básico. Então, o que é que eu entendo aqui? Eu estou com uma falta de realização. Eu vejo que você tem até a vontade, você tem o ímpeto, mas está faltando essa conexão, tá? Depois, eu vou te mandar por e-mail algumas dicas também para você fazer de ir desbloqueando esses chakras, tá? Que carta foi que apareceu no rétimo? O diabo. Eita, Liliana. Enquanto você está, eu estou ouvindo o que você está falando também, mas eu já estou colocando as cartas, aí você, eu vou se aproveitar esse tempo que eu vou começar a falar aqui e vai colocando as tuas. E a gente vai comparando, a gente vai fazendo. Gente, esse jogo que eu abri, ele é assim, nós vamos ter três cartas para aquilo que está no consciente, na mente, inclusive, o que a pessoa pretende, qual é a sua intenção, aqui no meio nós temos o coração, sentimentos, aqui embaixo, o inconsciente. De um lado, três cartas para o passado e três lados, três cartas para o aspecto espiritual. a pergunta foi o que está causando esse bloqueio na vida da nossa amada SB. E olha, tem mesmo uma coisa dela ser uma lutadora, tá? De não ser uma coisa assim, ai, como ela falou, parece que eu sou a maluca do empreendedorismo, né? Não, que vai, tenta e desiste antes de dar certo e vai para outro, não. Ela realmente batalha muito. Ela realmente, o que é da matéria, gente, conhecimento, coragem para fazer as coisas, inteligência, estratégia, tudo isso ela tem que está aqui, olha, nesse cavaleiro, no cavaleiro de espadas, que está na parte mental, no sol, que está na parte emocional, no rei, no imperador, perdão, que está lá no inconsciente e até no plano espiritual a gente vai ter aqui um rei de espadas, né? Olha só. Então, vamos lá, começando pela mente dela. Primeiro, tem, todos os recursos, tem, mas ela não acredita em si mesma, tá? Ela acredita algo assim, como se as grandes oportunidades dela tivessem passado, estão aqui nas cartas do passado, e ela fez escolhas erradas, então, que agora ela tem muito medo de ir para frente e se desiludir novamente. Então, ela está neste momento, por mais que no passado realmente ela tentou de coração e com todas as estratégias, porque no passado a gente tem, por exemplo, a Carta do Mundo, ela tem hoje medo e está num processo de se auto-sabotar, tá? Você vê alguma coisa, você fez um sim com a cabeça, você também está vendo essa auto-sabotagem aí no Baralho Cigano, César? Eu acho engraçado que a energia não mente, né? Não mente, né, amigo? É impressionante, conta aí para a gente o que é disso que você está vendo. A energia não mente mesmo, eu vejo, só corroborando o que você fala, ela é uma trabalhadora nata, ela é uma trabalhadora demais, esforçada demais. Ela é uma fuda mesmo, eu vou lá, não tenho medo, tem que fazer isso, eu vou fazer. Me deu isso aqui muito também, sabe? Eu entendo que, tiveram alguns defeitos nesse passado, e hoje tem aqui ela vibrando no medo, ela vibrando no medo, ela vibrando no medo, esse medo hoje, eu sei que não é que eu entendo que eu entendo, obviamente, mas tipo, está lá introjetado nela, sabe? O que é que me mostra? Ela começaram projetos, começaram projetos, esses projetos foram, ela se sentiu traída com esses projetos. Me vem justamente a serpente juntamente com os livros, eu entendo que tipo, ela se sentiu traída da vida. O que é que isso está acontecendo comigo? O que é que aconteceu isso? E automaticamente ela entrou nesse medo, sabe? E esse medo, por mais que ele tenha uma coisa de ler outras coisas aqui, ele me reverbera muito, muito forte aqui nesse presente. Uma outra coisa também que eu senti, tá? Depois você confirma aí também, tá? Me veio aqui uma energia de cura, cura do coração, sabe? A terra. Exato. Exatamente. necessidade de curar a relação com o pai. Sabe por quê, gente? Porque o pai é o provedor, o pai que vem lá, o pai que provém um alimento, isso a gente tem energia, tá, pessoal? Aí tem energia mais de yang. Então, eu entendo aqui também que a gente precisa nesse passado aqui, revivir esse passado e curar a tua relação, tá? Não é necessariamente você tem que levar o seu plano e o que tem acontecido, mas curar a sua relação com ele dentro de você. Porque isso também tá aceitando a tua prosperidade. Pai, gente, só pra vocês saberem, pai está ligado diretamente à nossa prosperidade. Nossa relação com o pai está ligada muito, 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 né? Isso é uma das coisas que a gente, eu estudei um pouquinho, eu sou muito curiosa em relação às constelações familiares, porque eu acho fantástica e isso é uma das coisas que se fala muito na constelação também que a relação com o pai tem muito a ver com a nossa capacidade. Na psicologia junguiana a gente fala de acessar o nosso lado masculino, né? O nosso ânimos. E aqui realmente temos o imperador lá no inconsciente, então ele como sendo essa necessidade de fazer as fases com o masculino que em outras palavras é isso que o César falou. Isso também era, eu vi que ele estava ali falando, ah, também estou vendo isso, eu quis ouvir o que ele tinha para dizer, mas era o próximo texto que eu ia falar, que o inconsciente está aqui. O que que te traz essa relação com esse masculino, amor? Uma falta de autoconfiança, apesar de você saber mentalmente, né? Saber até no seu coração que você é merecedora, que você tem muito conhecimento para fazer. Pô, você fez uma faculdade, você agora, uma faculdade difícil, professor de matemática, não é para qualquer um, não, né? Que domina essa coisa da lógica e da matéria, mas ao mesmo tempo, lá no fundo, essa falta de conexão com o teu lado masculino, de fazer as pazes, né? Consigo mesma, nesse sentido, faz com que você se sabote, que você tenha a sua autoestima machucada, né? E até pelo tanto de decepção, essa história de acabar acreditando que não merece. O que mais que a gente vê aqui, gente? No coração, olha, apesar de tudo, e apesar dela falar que está deprimida, que está desmotivada, eu vejo esse medo de se iludir novamente, medo de fracassar mais uma vez, mas eu não vejo ela parada, eu vejo ela, sabe, com muita força e tentando muito achar um otimismo, achar um caminho, achar uma direção, estudando novamente até para conseguir virar esse jogo. Então, ela está nessa coisa um pouco da depressão, está sem energia, está malzinha, mas ela não para, ela está fazendo de tudo para sair dessa situação, até o fato de ter mandado esse e-mail para nós, né, César? Ela é realmente uma... Eu não gosto da palavra guerreira, tá, gente? Porque eu acho que eu quero viver em paz, eu não quero viver em guerra, mas no sentido positivo da palavra, ela é uma guerreira. É uma guerreira. E, Aletezinha, você falou desse pai também que falei agora há pouco, eu vejo isso tanto no passado, mas eu vejo que a minha parece um homem aqui nesse presente e é o pai dela, então eu não sei nem se seu pai é vivo, mas tem uma presença aqui que às vezes tem que ser física. Engraçado que dentro do baralho aqui cigano, as piores cartas do baralho, as mais negativas, as mais densas, estão do lado desse homem e do lado do dinheiro. E uma outra coisa também que eu acho que você tem que ficar atento aí é se ver. Eu sinto que você também está se punindo também em algumas situações, tá? Eu vejo você... Eu sinto que ela se punindo se punindo em algumas situações, sabe? É como se você pegasse um chicotezinho aqui, ó, se tivesse se punindo. Então, no momento, a gente precisa trabalhar também a cortesia na sua vida, se tratar como cortesia. Lange, presteja o empoderamento aí também. Olha a sua história que você já fez, cara. Olha quantos aprendizados você teve. Eu tenho certeza que tudo isso lá na frente vai fazer sentido. Eu acho que eu falei isso no nosso primeiro podcast. Eu passei por aqui, passei por ali para depois chegar no meu caminho onde eu estou hoje. Então, e hoje eu me pergunto por 20 anos, meu Deus, mas, nossa, não era mais fácil de me dar o risco muito de meia porque esse é o meu caminho e tal? Não. Eu tinha que passar por aquelas situações, eu tinha que conhecer aquelas pessoas para que depois eu chegasse no caminho onde eu deveria estar. Então, calma, tá? Eu vejo que bem transformação para você. Eu entendo que o seu coração ainda está fechado. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito o teu mental e o teu emocional. Quando eu vejo o teu coração aqui, seu coração fechado em você mesmo. Seu coração bloqueado e ele não está somente bloqueado para a parte amorosa que você comentou, tá? Mas também está bloqueado hoje para as coisas boas da vida. Não estou lhe julgando porque eu sei que sua vida foi um pouquinho desafiadora, mas está no momento agora da virada. Ano 5. Olha o ano que você está vivenciando. Ano 5. Ano de mudança, de expansão. As coisas são ruim, meio mundial, pá, te empurra. Então, preciso trabalhar aqui a minha tristeza, preciso tirar o chicote da minha mão e ao mesmo tempo trabalhar a minha força de realização. É parece que você se esqueceu que você é foda. Eu nem queria falar a palavra no meu público. Ah, muito bem. Escapou. agora, essa coisa de passado, dela se punir, aqui para mim aparece, a gente tem uns enamorados no passado, eu entendo que ela se culpa pelo processo dela, por entender que fez escolhas erradas. Então, muita necessidade de auto-perdão. E aí, o que eu aconselho? Faça o Ho'oponopono. Faça o Ho'oponopono para você mesma. Sabe? É você imaginar aquela moça que viveu essas experiências, que fez essas escolhas, né? Você mesma, sei lá, dez anos atrás, e direcionar essa oração para você. Se perdoar. Tá? E uma coisa muito forte que está aparecendo aqui para mim também é a questão energética e espiritual. Amiga, tem coisas no teu campo energético, no teu campo espiritual que não são fáceis. Primeiro, você tem uma sensibilidade mediúnica muito forte e nunca desenvolveu, nunca olhou para ela. E aí, isso está dando margem de muitos, de você pegar energia de qualquer lugar e de haver muita perturbação no teu campo de entidades te perturbarem mesmo. Tá? Então, urge você cuidar do seu lado energético. Aí também, isso, César, você sente? Não, veio isso também no presente, sabe? E eu entendi que tem uma questão também dela, mas também tem uma questão hoje, muito mais latente, da vibração gravitar um pouco baixa, essa vibração dela um pouco baixa, atraindo amiguinhos que não são tão divinos, sabe? Então, eu vejo aqui, me aparece um caso de obsessão também, tá? Eu vejo aqui, mas eu entendo que não é um obsessor mandado, ele se conectou com uma energia um pouco mais densa, sabe? Então, eu sei que é difícil, eu não acredito em corretividade tóxica, mas é um trabalho diário de tentar manter o equilíbrio. Então, concordo com a Arlete, tá? Acho bacana você fazer um roconopono. Eu acho bacana também, se tu conseguir, tomar algum banho de erva, que não tem impacto o teu astral, sabe? Sabe o que seria bacana pra você? Um banho de sálvia. Um banho de sálvia, eu acho que é... Sálvia, maravilhoso. Sálvia é excelente pra isso, eu acho que todas as religiões usam sálvia, até as sinagogas já usam sálvia. Eu nem acho. Eu acho que tem que ficar um pouquinho de energia, sabe? Depois, 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 eu tenho que ter o corpo. Ah, esse banho de sálvia, depois, eu tenho que ter o corpo que eu morro, tá? E você sentindo a situação, me vê essa impressão aqui, Um banho de rosa branca, sabe? É um banho de abertura de caminhos pra todas as áreas, gente. Esse daí, você pode lavar a cabeça. E eu quero que, mais do que o banho, você se sintonize com essa energia, sabe? Esse banho, quando ele estiver pra cima de mim, que a energia negativa saia, que o desamor saia, é o teu de caminhão. E a mesma coisa com o banho de rolo, que o amor chegue, que a prosperidade chegue, que a abertura de caminho chegue. Então, eu acho que são duas coisas que você pode fazer, que vai dar uma abertura aí também na sua vida, tá? E eu sentindo no meu coração, tá? Eu vou te mandar depois por e-mail. Eu sei que você quer entender, tá? Eu não sou expert em tudo, mas eu senti no seu coração o top de dar aula de baralho cigano, tá? Eu tô montando uma firma aqui com os que eu escolhi, porque também não tem custo pra você, tá? Mas quem sabe isso aí pode ser um ofício pra você também e você começar uma carreira aí de lanchar, amor. Então, se você se afinizar com o dia do baralho cigano, eu me disponho aqui a dar esse curso pra você, tá? Olha, gente, que presentão! E eu ia, às vezes, completar, César, porque ela falou desse interesse dela, do tarô, dos oráculos. Eu entendo isso como ela tendo, sabe, essa mediunidade, essa sensibilidade que apareceu na sacerdotisa aqui, sendo uma forma, né, trabalhar com os oráculos sendo uma forma dela dominar essa sensibilidade. E, gente, a gente que tem mediunidade, a gente é obrigado a trabalhar num centro espírita, seja cardecista, seja um bando, seja o que for, não. Você não é obrigado a nada na vida, mas você é obrigado a entender esse processo, tá? O que que eu sinto a mais que as outras pessoas e achar o seu ponto de equilíbrio. E o tarô, o baralho cigano, trabalhar com os oráculos, nos permite muito fazer isso, porque nos obriga a entrar no campo, entender a energia de alguém e sair. Então, a gente começa a aprender a dominar essa sensibilidade. E o que eu sinto nela, eu tô abrindo mais uma jogada, até pra ver um pouquinho de futuro, né, mas o que eu sinto é que essa mediunidade é que nunca foi olhada, que nunca foi elaborada, que nunca foi, sempre foi um lugar de entrada de energias invasivas, de entrada de energias que deixa ela confusa, e talvez essa história do chamado do tarô, que ela falou que gosta desde criança, até aquela história que ela contou ali da borboleta que foi visitá-la ali, né, talvez você tenha um caminho de espiritualidade pra trilhar, e isso realmente, gente, fecha os caminhos da gente, tá? Quem tem essa sensibilidade, e deixa ela ali sem atenção, não toma seu banho de erva como o César aconselhou, não olha pra isso, não começa a prestar atenção nas energias à sua volta, acaba entrando energia pesada, gente, e acaba, assim, fechando o caminho pra tudo. Então, tem esse chamado, vai estudar, né? Hoje em dia é tão fácil, né, César? A gente tem tanto vídeo no YouTube, olha, a gente sabe da situação financeira dela, tudo que a gente aconselhou aqui não tem custo, né? Comprar sálvia também não é caro, né, gente? Comprar uma erguinha não é caro, mas fazer o oponopono, você tem aí no YouTube, olha, procura, vá fazer como é, tomar banho de ervas, não é uma coisa cara, até mesmo uma coisa que eu aconselharia a ela é ter alguns cristais de proteção e aí seria uma outra coisa, né? E tá ganhando o curso de baralho cigano, mulher, olha que delícia, amei, agora vai chover e meio, viu, César? Quem sabe, né? Até deu uma ideia de a gente começar a fazer umas promoçõezinhas aqui assim, né, das pessoas concorrerem uma vaga nos cursos da gente, não é? Gente, continua aqui de olho que a gente vai pensar melhor nisso e trazer pra vocês. Aí eu abri aqui um Peladam, tá? Que é uma tiragem bem simples de cinco cartas, mas muito poderosa, onde a gente vai ter a situação presente com o lado positivo e negativo e um, uma olhadinha pro futuro, tá? Então a gente vai ter no presente como positivo o imperador, falando o quê? Que toda aquela parte que a gente falou, que todo esse lado material, toda essa parte de preparação, de força pra ir atrás dos sonhos, ela tem, o potencial ela tem, ela tem essa força. O que que tá como negativo? Sete de ouros. O que é sete de ouros? É justamente essa dúvida de pensar onde eu vou colocar minha energia, no que que eu vou investir, o que que eu vou fazer, né? Então, assim, eu sei que eu tenho potenciais, mas a gente conhece a história dela, ela já tomou tantos tombos que agora ela não tem, não quer errar mais, ela não tem estrutura emocional pra outro tombo, né? Então ela tá aqui muito presa nessa insegurança do que que eu faço. Olha só que bonito, o que que a gente tem como próximo passo, o meio do caminho dela, o nove de ouros. O que que fala o nove de ouros pra gente? É uma carta de conquista, de realização pessoal, é uma carta que a pessoa criou uma história, ela fez um trabalho, ela chegou num lugar que ela tem autoestima, ela tem autorealização, orgulho dela mesma, tá? Então é uma coisa assim, dela conseguir realmente sair dessas energias ruins, da dúvida e da auto-sabotagem e dessa energia espiritual que, gente, essa mulher, ela alimenta uns cinco, seis obsessores ali, vampiro que não sai da orelha dela, porque ela tem muita energia boa e aí eles estão consumindo e ela não consegue direcionar essa energia pro progresso, pro sucesso dela. Então aparece, ela já trabalhando nisso, ela conseguindo recuperar essa autoestima, e aí ela chega aonde? Qual é a carta de futuro? Ah, eu vou contar só depois, o César vai falar ali e depois eu conto o resultado final, pra vocês terem ansiedade. E aí eu vou falar o conselho e a última carta. Gente, eu tô, gente, como é que você está logo, né? Esse seu oracolista, a gente já não mente o que você está falando tá aqui. Aleix, é o, pras cartas de futuro me vem muito isso, que eu vejo num processo agora, uns três, quatro, cinco meses, ela tá dando muito forte a autoestima dela, sabe? Eu vejo que vai ser exatamente pra ela, vai. Eu vou mudar várias ideias mentais, mas eu vejo ela indo, ela indo, e eu vejo nesse processozinho aqui, elas falam, nossa, eu consegui, eu estou empoderada. Depois disso, eu vejo um caixão, pra mim, é uma das maiores cartas do barulho, porque o caixão fala de transformação. Ah, e eu vou falar pra você, você tem o caixão, eu tenho uma torre aqui, tá? Só pra isso, um círculo que se encerra e um círculo que começa novamente. Eu entendo que depois desse caixão, eu tenho um coração juntamente com a criança. Que lindeza, gente, porque quando a gente pensa em criança, pra mim, eu acho que é uma das coisas mais curiosas que existem nesse mundo. A criança, pra mim, do baralho cigano, ele fala de começos, fala de novos inícios, pode falar de empreendedorismo, sim, tá? Quem sabe você vai empreendendo na parte de oráculo? Quem sabe? Então, eu entendo que um novo convívio chega na sua vida, mas antes desse novo começo, tem um trabalho aqui, ó, interno, você tem um ter medo, você de se empoderar, você vai chegar lá, meu anjo, confirma que de novo, tem alguns ataques espirituais, eu vejo um rato com um chicote, uma lua, tem um caixão de aberturação, mas, não vamos se preocupar com isso, não posso dar uma força a esse problema, tem um movimento envolvido, tem um movimento que segue, tem novos conhecimentos que chegam pra você te trazendo estabilidade e te honrarias. Então, meu amor, é passageiro, você tá no ano 5 de expansão na tua vida, se entrega pro universo. Muito legal, muito legal. Então, e aqui também, tá, gente, o que que dá no final? A rainha de paus. O que que a nossa amada rainha de paus fala pra gente? Gente, a rainha de paus é a mulher, toda mulher quer ser, sabe? Porque ela é aquela que trabalha, tá sempre bem vestida, o filho tá bem cuidado, ela vai em todas as reuniões da escola, ela vai pra academia, ela faz curso de inglês, ela sai pra tomar café, cerveja com as colegas no fim de semana, ela tá sempre bonita e a gente não sabe como ela dá conta. Então, ela é uma mulher de sucesso, ela é uma mulher muito criativa, muito dinâmica, muito expansiva, e transformadora, gente, a rainha do elemento fogo, que é o próprio elemento da transformação. Então, o que eu vejo, pode ser como oraculista, sim, pode ser numa outra profissão, mas é ela transformando a vida das pessoas, ela sendo uma pessoa admirada, respeitada no futuro. É rápido isso aqui? Meu amor, não é. Você tem aí uns dois anos pela frente que você vai construir tudo isso, só que eu falo pra você, aquela história que você nos contou no e-mail de começar e quebrar, isso não acontece mais na tua vida, esse ciclo acabou, porque agora você vai partir de autoestima, você vai partir de trabalhar o teu campo espiritual, e você vai fazer realmente um progresso. Por que que eu tô falando isso? Porque a carta do conselho é a torre, que ela fala do quê? Quebra de paradigmas, tá? As estruturas antigas, as estruturas que você veio até hoje, ruíram. Então, você vai ter que construir estruturas novas. Você vai começar esse caminho de sucesso, como o César falou aí, com o caixão, dele deu o quê? O caixão e depois a criança se o coração, quer dizer, depois que quebra algo, que morre algo, renasce essa criança cheia de amor e de esperanças no futuro. E aqui a mesma coisa. É a torre no lugar desse caixão e a nossa rainha de paus falando dessa transformação e dessa grande virada. Então, SB, meu amor. César, vai responder o e-mail pra você, te dando todos os detalhes aí do banho e das coisas todas. Mas não deixa de aproveitar essa oportunidade de ouro que ele está te dando, hein? Curso do César é demais da conta de bom. Você não me perde essa... Continua estudando tarô, mas bota o barato seguindo junto. Porque tu conversa. Porque eu tenho certeza que vai ser uma das coisas que vão ajudar você a fazer essa grande virada. E o César também tem muito conhecimento nessa parte de como lidar com a energia. Tenho certeza que você vai colocar isso no teu curso também, né? Como é que o pessoal vai lidar com essa energia e vai ser demais. É isso, César. Quer completar mais alguma coisa e não te atirar, gente? Eu nem sei mais, gente. Sabe como, tipo, você fica sem palavras com esse programa, gente? Por mais que estejam pra vocês, eu acho que é muito mais pra gente do que pra vocês. Quanto eu aprendi hoje nesse programa, gente? Quanto eu aprendi nesse programa? Gente, vocês sabem o que é que eu faço? Às vezes, na aula prática do curso de tarot, eu vou lá num episódio do YouTube daquele que eu respondo as perguntas de vocês ao vivo, eu seleciono algumas perguntas que são reais, são de pessoas reais, perguntas de fato, né? Não são inventadas. Aí eu tô ali numa turminha e às vezes, assim, dá pra fazer quando a turma não tá muito grande, né? Então eu pego ali seis, sete alunas, às vezes oito até, e aí eu coloco a mesma pergunta pra todos os alunos e eles vão responder a mesma pergunta da mesma pessoa. É impressionante como as informações ou batem completamente em cada uma das tiragens ou se complementam. Ih, a gente travou aqui. Vamos ver se volta. Parece que volta. Então é impressionante como as informações elas batem, elas se complementam, chega a ter a mesma carta várias vezes em várias tiragens de pessoas diferentes. Então são coisas que a gente vai olhando e vai acreditando cada vez mais, tendo provas e provas e mais provas nesse poder gigantesco dos oracos, né? E quando a gente se propôs a fazer isso aqui, eu sabia que ia ser assim, que com símbolos diferentes a gente ia obter as mesmas respostas, né? E no máximo complementando. Tem mais alguma coisa na minha tiragem aí que você quer colocar, César? Da minha não, eu quero terminar com um conselho final para ela. Bora, vamos lá. Eu também senti de tirar um único arcano como conselho final. Então faz o seu aí que eu também vou tirar um aqui. Ai, gente, é tão boa essa vida. Ela tem tantas possibilidades. sabe o que é mais legal, linda, da vida? É que a gente começa, a gente pode escolher recomeçar a qualquer momento. Isso é uma grande dádiva que a gente tem. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Depois que eu comecei a trabalhar mais sério com vidas passadas e assim, vidas passadas, eu sempre tive, né, um contato, eu sempre gostei, eu sempre li casos, mas depois eu comecei a trabalhar com os registros acásticos, com a terapia de vidas passadas e a gente vê cada história. Gente do céu, vocês não sabem como nós sofremos em outras vidas. E daí eu vejo uma pessoa que teve uma vida, gente, horrível, tá? Horrível, uma injusta, de miséria. E hoje a pessoa está aqui, né, estou citando até o caso de uma pessoa que atendi presencial, eu faço esse trabalho online, mas aqui também eu tenho aqui um espacinho que eu atendo presencial, e aí eu olho para aquela pessoa que está ali na minha frente e eu penso como o ser humano é capaz de se reinventar e de se renovar e zerar e seguir em frente e virar o jogo, sabe? A nossa capacidade de regeneração e a nossa capacidade de amar é infinita. Então, acredite nisso, sabe? Porque essa capacidade é inerente do ser humano, faz parte do conjunto e não pode ser vendida separadamente. Todos nós temos essa capacidade. Por quê? Se nós somos seres que reencarnamos, a gente tem que ter essa capacidade de zerar o jogo e começar uma nova partida, entendeu? Então, eu tenho certeza que é esse processo que você vai viver. SB. E a minha cartinha de conselho foi o 10 de paus. Qual é o conselho do 10 de paus? Faz uma análise na sua vida que pesos que você está carregando que você não precisa carregar. O que é que você pode jogar fora, tá? Uma das coisas mais comuns que a gente põe nas costas é responsabilidade pelas outras pessoas. Nós não somos responsáveis pelas escolhas dos outros, só pelas nossas. Então, o que que você está colocando nas tuas costas que hoje você pode falar, ah, isso não é meu, ou isso não é mais importante, ou isso não é prioridade, ou isso é só uma mágoa do passado, ou isso é autopunição. E aí vale o que? Uma autoreflexão. Te sugiro que você faça isso por escrito. faça uma lista das suas prioridades atuais, e aí você vai olhar aquilo que realmente é prioridade, aquilo que você pode jogar fora, aquilo que não é seu, que você pode devolver para a pessoa que era dona daquilo, e depois você pode até fazer um ritualzinho de queimar, de passar limpo essas coisas que você não quer mais carregar com você, queimar numa vela violeta, tá? Na chama de uma vela violeta pedindo essa transmutação. com cuidado, tá, gente? Toda vez que você se meter com vela, com fogo dentro de casa, é com muita atenção, é com muito cuidado. Energia do fogo, a gente não brinca, a gente tem que ser muito responsável, tá bom? diga lá, César, e para você aí, qual é o teu conselho final? Engraçado que tem muita vida do seu conselho também, tá? Quanto tempo você tirou. Me veio a raposa, gente, e eu acho que... Ai, que lindo essa carta, como que a Anglete fala, eu entendo que é o momento de fato de você planejar a sua vida, de você ter estratégia na sua vida e verificar tudo o que aconteceu no passado, eu acho importante sim, tá? Para a gente ressignificar, eu não entendo que agora é o momento de ação, não acho que é o momento de agir agora, não, eu acho que é o momento de introspecção mesmo, deixa eu pensar na minha vida aqui, o que eu quero fazer, sabe? Daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a cinco anos, é um momento de estratégia, a raposa também, ela fala de astúrcia, mas é que a raposa é um dos animais mais astúrgicos que existem, e olha bem, ela tem, ó, ela sai no momento exato de agir, ela sai no momento exato de ir em frente, mas porque ela está no processo de planejamento antes, de estrategia antes, então, em concomitância com o que a Leite fala, eu acho que é somente de você revisitar a sua vida, planejar o que você quer daqui para frente, e o planejamento bem feito, ele traz uma execução muito bem feita, mas não deixe de acreditar nos seus sonhos não, porque eu entendo que mais que a gente não fale de sonhos, eu acho que depois você está me deixando um pouco de acreditar isso na sua vida, então, agora, volta para dentro, sabe? Você vai passar por isso do caixão que eu falei, da turma que você falou, mas antes disso, eu preciso entender o que eu preciso destruir também, o que eu preciso matar na minha vida para que a gente venha depois um renaicimento. Com certeza, e uma coisa que eu estava olhando aí a carta que você estava mostrando, ela tem um naipe de paus. exato, eu reparei também quando você estava falando, nossa, gente, sinergia é outra coisa. Dentro do símbolo de paus, o que tem? Tem um número? O número da carta é 14? 9 de paus. 9 de paus, 10 de paus. Né? Então, é realmente essa energia do fogo transformador que está aí no teu caminho, e esse fogo pedindo, chegando no final de um ciclo, 9, 10, né? São finais para que possa se transformar, então é preciso de renovação, de criatividade, é isso que o 10 de paus traz. Quero muito acreditar que nós te ajudamos, que esclarecemos algumas coisas, e depois escreve para a gente de novo, dá um toque como isso chegou para você, SB. E vocês estão convidados, né? A enviar os seus e-mails e serem as próximas vítimas da nossa na nossa leitura dupla aqui. Então, César, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado pela oportunidade, pelo carinho, obrigado pela... Você é o fã. Nossa, tem que falar. Ah, mas eu também sou tua fã. Por isso que você está aqui comigo. Gente, a gente tem uma sinergia que eu não sei de onde vem. A gente, um fala, o outro já fala. é isso, é isso, é isso, é isso. Então, é por isso que a gente está aqui junto. E é um presente do universo estar trabalhando com ele aqui. É um presente também vocês estarem aqui conosco. Então, muito obrigado, gente, e até o nosso próximo podcast. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.